Fala aí, rapaziada! Beleza? Bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Subnautica. Uma série aqui que eu não gravo vídeo há um milhão de anos. Estou perdidaço. Nem lembro onde eu parei. Só lembro que a gente estava tentando automatizar as paradas aqui. E eu acho que, como eu não lembro onde eu parei, acho que eu vou só dar continuidade na série. Eu vou para a nossa base aqui no Lost River. Lá eu acho que a gente consegue fazer um negocinho do tablet. Deixa eu só olhar. Tem um beacon ali. Nossa, se a moto está para lá. Ah não, aqui é outro lugar, né? Tem um beacon para lá também. Vamos ver se a gente tem uns tablets aqui guardando na nossa base. A gente consegue vir para marcar aqui, que eu lembro. Tem o tablet laranja e o tablet roxo. Vou pegar os dois tablets. E agora vamos dar uma exploradinha aqui no Lost River. Pelo que eu lembro, tem umas paradinhas aqui para a gente pegar. Agora, onde que está? Eu não lembro se esse beacon aqui é o negócio que a gente precisava. Provavelmente é esse aqui. Então, vamos lá naquele beacon ali. Eu não lembro se a gente já foi lá, porque faz realmente muito tempo que eu não jogo esse jogo. Mas eu lembro que eu tinha explorado aqui antes. Eu tinha demarcado alguns lugares para a gente explorar em vídeo. Então, vamos indo para lá? E quando chegar lá, eu já retorno. Se vocês quiserem, aqui tem muitos minérios aqui dentro dessa parada verde aqui. Você não pode entrar lá ainda, porque você toma dano. Inclusive, com a nave. Então, você tem que ter ou o prone suit, que a gente vai fazer mais para frente. Ou então, você só entra lá rápido e mete pé. Também funciona. Olha, estamos chegando perto lá já. Aqui, já chegamos. Eu acho que eu já explorei essa parte aqui. Não estou lembrado. Vamos dar uma entrada ali. Parece que é a entrada aqui perto. Eu realmente não faço a mínima ideia. Acho que a gente não explorar não, rapaziada. A gente não explorou esse aqui não. Vamos explorar agora. Parece que é uma parte abandonada de uma nave. Tem um negocinho aqui para a gente pegar. Usar o cubo. Depois, tem como fazer uma farm de cubo no final do jogo. Vou continuar dando uma olhada aqui, descendo agora. E falou que tipo, é um lugar onde a gente dava uma olhada nas espécies aí. E acabou que falhou no fim das pontas. Dá até para ver porque falhou, né? Tá afundado. O ovo de Sea Dragon. Tem um negócio aqui para a gente pegar, ó. Tem um cuidado para a gente não se perder. Pegamos. Vai ter mais um iocube aqui, ó. Dando sopa. Vamos voltar logo para o nosso Sea Moth para a gente não se perder aqui. Vou dar uma respirada também. Aqui para baixo tem alguma coisa? Não. Vou voltar para cá porque eu acho que não dá para passar com o Sea Moth aqui mesmo. E tem um espacinho aqui para a gente descer, ó. Aparece que é um esqueleto de alguma coisa aqui, ó. Vamos escanear? Esqueleto de uma espécie que uma vez já morou aqui. Acho que não tem mais nada para a gente pegar. Tem um espacinho para cá. Aqui está fechado. Vamos só voltar para cá. Residual biológica. Evidência biológica sugere que as formas indígenas foram brought to this location and subjected to intensive study. Bom, que eu tenho muitas vidas diferentes aqui. Devido a quantidade de estudo que eles fizeram, né? Eu tenho um peixe diferente aqui. Vou pegar. Está falando para eu fazer o self-scan em mim mesmo agora. Porque está... Parece que está detectando muita bactéria. Por aqui eu já vou fazer já. Deixa eu só terminar de... Ver se eu explodei tudo. Ó, até o começo para pegar aqui. Cadê? Aqui, ó. Um Warper. Aqueles bichos chatos. Terminamos o scan. Acho que não tem mais nada para escanear por aqui. Aparentemente. Aparentemente não tem mais nada não. Vamos voltar para a nossa nave ali antes que a gente perca o oxigênio. Por aqui, né? Que a gente vinha. Para cá a gente já passou. Agora a gente vai empacar. Esse aqui a gente já escaneou. Essa parede aqui a gente viu? Não, ó. Está vendo? Mais uma coisa para escanear. Esse aqui a gente já escaneou. Vamos ver por aqui. E agora a gente pode retornar para o outro caminho. Aqui tem o iron cubo para a gente pegar. E tem um negocinho aqui também, ó. Para a gente entrar. Vamos ver qual tablet que a gente precisa. O tablet roxo. A gente tem o tablet roxo aqui que a gente pegou da base. Eu vou abrir o espacinho aqui. A gente pode vir pegar. A gente pegou alguma coisa de pesquisa de espécies. Vamos por aqui agora. Acho que não tem outro espaço não, né? Pelo visto. Acho que não tem mais nenhum outro lugar não. Já explorou tudo aqui já. Rapazes, já exploramos essa parte aqui. Então eu vou sair. Aparentemente não tinha mais nada lá. Pegar nosso beacon aqui de novo. E vamos fazer o self-scan que o jogo estava pedindo? Olha, ele está falando que basicamente a gente está com uma infecção no corpo. Que já está passando para os pulmões. Eita, que é isso? Olha o barulho da infecção, né? Que está passando para os pulmões, né? Então a gente vai eventualmente morrer. Se a gente não achar uma... Alguma cura. Então vamos continuar aqui a história, né? Por essa bela notícia. Acredito que pra cá tem outro beacon que a gente não foi ainda. Não tenho certeza. Mas eu acho que a gente pode ir lá. Então vamos só indo pra lá. Pra cá está o Lost River. Vamos só direto pra lá. Quando chegar lá eu já retorno, rapaziada. Rapaziada, eu estou chegando e indo lá já. Já apareceu o primeiro bichão aqui. Eu acho que consigo só dar uma ignorada nele. Já que ele me ignorou junto. Então eu tenho que passar aqui pelo cantinho. Só ficar dando uma olhada aqui nele. Que eu não quero perder... A vida. Já conseguiu passar. Conseguiu passar já. Vem tranquilo. Vamos pra lá. Rapaziada, estamos chegando aqui já. Se eu não me engano eu tinha encontrado isso aqui. E vamos só dar uma olhada. Porque eu acho que eu também... Tem que ter algum tablet pra entrar. Tomara que não seja o tablet roxo. Porque se for eu não vou conseguir entrar. Olha, o tablet amarelo, laranja, sei lá. Então eu consigo entrar. Vou pegar a nossa aeronave de novo. A gente consegue passar aqui. Consegue. Mas se bem que eu não precisava não, né. Vamos só escanear a parada toda aqui. Tô mandando escanear isso aqui. O osso de alienígena em espécie. E o terminal. Então é a reprodução da fauna. Tá explicando como é que funciona pra gente. Tem a... Bancada de pesquisa de alienígenas. E tem um ovo... Aqui, esse ovo aqui a gente consegue fazer o nosso pet. Vamos só rapelar todos esses... E um cube aqui também. E eu acredito que aqui já tem acabado tudo pra gente pegar, né. Dar mais uma olhadinha. Mas eu acredito que sim. Tem mais nada pra gente pegar aqui. Então já vamos... Sair. Pegar o nosso beacon de volta aqui também, né. Cadê minha nave? Minha nave tava aqui. Vamos voltar lá pra nossa base. A gente já tá dando um avanço grande na história. Bom, rapaziada. Voltei pra nossa base. Já usei o nosso teleporte aqui. Queria vir pra base principal. Pra ver se a gente consegue fazer mais uns tablets ali pra exploração. Então já vamos... Sem demoras aqui. Entrar aqui na base e ver o que a gente precisa. Vou pensar em alguma coisa no rádio. Também não tem. E agora pra fazer o tablet. Então a gente já consegue fazer um tablet aqui normal. E a gente precisa de mais um diamante. Vamos fazer logo isso aqui. Vai faltar só um diamante, cara. Não acredito que eu não tenho um diamante aqui. Ó, tem aqui, ó. Pensava até na minha mão. Vamos fazer mais um aqui. Agora tem um de cada. Então a chance de eu precisar... De um ou outro aqui pode ser grande, mas... Pelo menos a gente vai ter um dos dois. Vou guardar essas outras paradas aqui. Deixar sempre um bico na minha mão que eu gosto. Os ovos daqui eu deixo aqui. Vejo o que eu posso comer. E agora vamos só... Vim aqui. Comer essas plantas de novo. Pegar uma bubutri. Pegar mais algumas. Replanta uma. Como as outras. Agora a gente já tá tudo full. E vamos voltar lá pro Lost River. Parece que tinha outro beacon ali que parece que eu esqueci de ir. Ou melhor, esperei um pouco pra ir, né? Porque eu tava sem o negócio. Porque eu tenho 34 jetstand. Meu Deus. Vamos voltar aqui. Lost River. E ainda tá sem energia lá. Precisa de 1500, né? Então vamos só aguardar um pouquinho aqui. Vamos, rapaziada. Indo pro Lost River. Vamos enxergar. E agora a gente já vem aqui e volta pra nossa nave. Não lembro se ela tá... Tem que só dar uma... Ajeitada nela com o repertório aqui rapidinho. Tá errado? Não tava funcionando. Agora tá indo. Estranho. Vou botar essa aqui de volta. Vamos lá agora no último beacon que a gente deixou. É aquele ali. Eu só não lembro se fica muito bom. Se fica muito perto. Vamos indo pra lá devagar. Uma hora a gente vai chegar. Então, quando chegar lá eu já retorno. Mas ela tá quase chegando. Eu esqueci completamente desse bicho aqui. Mas, enfim. Ele foi enquanto ele não conseguiu chegar na gente. Então vamos só indo. Não lembro do que se tratava esse aqui. Acho que ele tá atrás de mim ainda. Tá, ainda tá atrás de mim? Ah, era uma base secreta, pô. Cara, era uma base. Eu precisava de... De um YouTube aqui, pô. Não tem um YouTube aqui, não. Eu deixei todos na base, cara. Dei molinho. Deixa eu ver pra onde que a gente consegue ir aqui. Vamos ver onde que a gente consegue chegar. Aparentemente não tem nada de mais aqui por enquanto. Ó, aqui, ó. Cheguei. É, tinha um negócio aqui, ó. Pra teleportar. Acho que eu já vim aqui antes, rapaziada. Esse lugar aqui é do... No final do jogo, a gente consegue teleportar pra cá. Não tem nada de mais pra gente, não. Vamos só retornar, então. Tem uns minérios aqui que gostaria de pegar. Mas não queria cair na fumaça. Agora sai, 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 sai. Peguei isso aí. Tem mais alguma coisa? Não. Vamos só voltar, então. Parece que não tem nada de importante aqui. E agora a gente vai ter que tentar fazer o Ciclope. Ou Prawn Suit. Pra gente conseguir avançar no jogo. Mas eu posso até deixar esse beacon aqui mesmo. Só renomear ele pra não esquecer. Botar TP... Final. Que é o teleporte do final do jogo que a gente ia ir pra cá. Então agora a gente vai ter o trabalho todo de retornar. Passar por esse bichão aqui de novo. Sem motivo nenhum. E aí, vamos lá. Ah, já tá puto. Vem, 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 vem. Toma uma olhada. Toma uma olhada. Toma uma olhada. Toma uma olhada. Sai, toma uma olhada. Desistiu. Então simbora voltar pra base. Então tá, rapaziada. Voltamos aqui pra nossa base principal. Já vou dar uma guardada nesses itens aqui. Nosso guardião ainda tá ali. Depois desse tempo todo. Só guardar essas paradas e a gente já vai direto pro... Procurar o recife do ciclope que a gente vai precisar dele. Vamos guardar essas tralhas aqui só. O Gustavo eu te posso deixar comigo. Vamos guardar essas nossas duas garrafas de água também. E se embora a gente vem aqui e pega o... O que tá saindo fumaça na minha cara? Não sei. Vamos pegar aqui o nosso Ciamorff de novo. Se quiser. Aí, deu merda. Calma aí. Foi. Eu trouxe a mão, por favor. Agora foi. Tem dois lugares principais que a gente pode ir pra pegar. Primeiro lugar. A gente pode ir atrás da nave ali. Onde tá... Repleto de 50 milhões de Reaper Elevato. Que são Releviatã. Ou então a gente pode ir pro bioma de... De cogumelo. E eu com certeza o bioma de cogumelo. Não quero perder meu Ciamorff. Não tenho nada pra defendê-lo ainda. Não tô sem o paralisador lá. Pra paralisar o bicho. Então, realmente não vou pra lá. Vamos só no bioma de cogumelo. Eu não lembro qual é a direção pra lá. Faz muito tempo que eu não mexo. Eu não jogo melhor. Então vamos só andando aqui. E mora a gente vai chegar lá. A gente quer por essa direção aqui a gente consiga. Depois a gente vai parar no bioma de montanha e vai encontrar outro Leviatã. Mas pelo menos não vão ser três. Vão ser só um. Aqui do outro lado lá tem três. Um lado do outro. Então... Melhor nem brincar pra lá. Vamos indo aqui devagarinho. Pra cá. Olha o Leviatã, né? Eu tenho quase certeza que é pra cá. Pra esse ladinho aqui. Tem o sonar, né, pô? Vamos usar o sonar aqui. Vamos usando o sonar aqui pra gente ver. Eu tenho certeza que é aqui. É aqui que ele tá. Olha lá ele, ó. Vocês conseguiram ver? Chegar mais um pouquinho perto. Tá, eu sei que ele tá ali porque eu vi no sonar. Então eu não vou pra lá. Vou aqui pra esquerda. Ó, aparece ali em cima, viu? Aqui é o belmo de dunas. Tem mais um Leviatã por aqui. E esse aqui não é o belmo que eu quero ir, pô. Agora eu só não lembro pra onde que é, velho. Sossega aí, hein? Não é aqui pra baixo. Vou ficar usando o sonar aqui. Hum, aqui tem o Leviatã. Aqui tem o Leviatã, papai. Agora onde que tá, eu não lembro também. Vamos indo. Acho que eu não explorei essa parte. Com certeza eu não explorei aqui. Pegar esse propulsão cano aqui. É de pra um suit, ó. É o melhor ainda. Estava faltando esse aqui pra gente, não tava? Tava, tá faltando dois. Não quero dar de cara com o IP Leviatã, por favor. Tem essa fumaça na minha cara, velho. Eu lembro que o motivo de ter... Ó, tem um negócio pra gente pegar aqui. O motivo de ter tanto Leviatã em volta desses negócios aqui. Porque parece que as pessoas vieram pra cá, né? Como a nave explodiu. Aí os Leviatãs vieram procurar alimentos. Pra o corpo das pessoas que morreram. Olha que história bonita. Tem mais coisa pra pegar aqui, ó. Ó, é o negócio que a gente quer, ó. A gente precisa de mais um desse aqui só. Vamos dar a volta com o nosso Ciclope aqui. Enquanto a gente não encontrar o Leviatã, tá... Tá de boa. Dá mais um sonar de novo? Aparentemente não tem nada pra cá. A gente pode ir seguro. Um outro negócio de propulsão. A gente não quer. Acá não achamos nada. Tem uma entradinha aqui pra gente, ó. Vamos entrar aqui. Vou pôr isso aqui na mão. Olha o quanto é o negócio de propulsão. Tudo pra um suit. Acho que não vou pegar essa bosta, não. Já... Peguei mais do que o suficiente. Um vasinho de pote pra parede. E aqui, ó. Última coisa que a gente tava precisando, ó. Pagamento da ponte de Ciclope. Acabou que a gente conseguiu antes de chegar no... Programa de Fogumelo. Então, já tá valendo. Vamos continuar explorando essa nave aqui. A gente abre a porta. Infelizmente não vai enxergar nada. Porque ele não consegue abrir e segurar a lanterna. Mas já me perdi. A gente tava pra cá? A gente tava pra cá. Subiu pra cá agora. E aqui, aparentemente, não tem nada, né? Uma coisinha escondida? Também não. E só o pro-suit. Arme Fragments. Ali a gente não consegue abrir nada. Vamos descer aqui de novo. Pra cá também não tem nada. Será que tem outra entrada além dessa? Vamos descobrir. Sempre usando o sonar aqui, né? Porque a gente não quer dar de cara com... Nenhum bichinho. Vamos sair aqui do nosso negócio? Pra cá, aparentemente, não tem entrada. Ó, achei uma entrada aqui. Ó, parece que essa parte aqui é bem maior, né? Não tem nada pra escanear aqui. A gente vai encarar agora. Ó, o negócio pra gente pegar. O PDA. Peguei o PDA e nem falou nada. Nem falou nem... Você pegou um PDA. Uma parada assim. Só cagaram. Ó, outro negócio de ciclope que a gente queria. A gente já completou já. Então a gente já consegue fazer o nosso... Ciclope. Mas vamos terminar de explorar essa parte. Aproveitar que a gente já tá aqui. Vou trocar aqui. Laser Cutter. A gente abre essa porta. Um milhão de anos depois. Porta aberta. Então tá apesar de abrir uma porta. Aqui tem uns fragmentos de... Pra um suíte também. Acho que eu já tô completo já, não tá? Já, já consigo fazer pra um suíte. Tem uns fragmentos de pra um suíte também. Pra cá. Mais algumas coisas. Pra cá tem... Eu tenho muito oxigênio. Parece que eu consigo ficar bastante tempo por aqui ainda. Eu acho que acabou, rapaziada. Não tem mais nada pra cá. Eu tô só perdendo tempo agora. É, vamos retornar pra nossa base. A gente já começa... Tentar fazer a nossa construção do... Ciclope. Só não vou retornar agora. E pular o vídeo. Porque como a gente tá num ambiente hostil. Deve ter provavelmente algum... Deviatank safado aqui em volta. Então vamos voltar aqui na maciota. Já explorou os dois lugares. Agora pra voltar pra casa... É pra... Sai da minha casa. Sai, sai, sai. Tá de pé não. Pra cá, ó. Então vamos na maciota aqui, ó. Usando o nosso sonar. A gente tá passando aqui devagarinho pra ver. Vai tentando ver aqui pro mais fundo possível. Mais um sonarzinho. E agora nada. É, parece que ele não tá por aqui, não. Deu uma sorte de não encontrar com ele, então. A grande sorte. Será que deu sorte mesmo? Ai, porra. Que susto. É, parece que ele já tá no B1 seguro. Porra, também o susto daquele bicho, cara. Agora é só voltar pra nossa base. Vamos chegar lá ao retorno. Rapaziada, acabamos de chegar. Já vou botar nosso Ciamorfa aqui de novo. Pra ele dar uma peradinha na... Na vida. Vamos retascar aqui também o nosso... Repair Tool. Deixar aqui no 4. Preparar ele rapidinho. Já vamos ver ali. Onde que a gente faz o Ciclope. Tem que lembrar onde que tá o nosso... O nosso negócio. Lembra que a gente já deixou aqui por cima. Agora, ela tá ali. Ela tá lá do outro lado. Ela tá com o nosso Bay aqui. Agora que eu achei o Bay. Vamos mudar o Climb. E o veículo de ataque é o Ciclope. Apesar de tudo isso aqui... A gente pode fazer o Prounsuit também. Mas acho que a gente tem que fazer o Ciclope antes. Porque só dá pra... Pegar o... O negócio máximo do Prounsuit se fizer o Ciclope. Pode apesar de Plastel Ingot 3. Enameled Glasses. Lubrificante. Advanced Wire Kit e Lead. Agora eu não lembro como que coloca ali pra direita. O Recipe. Tem como botar ali pra direita? Ah, não lembro. Então... 3 Plastel Ingot. 3 Vídeo Forte. Lubrificante. Advanced e 3 Lead. Não vou esquecer, hein? Vamos lá fazer isso aqui. Que eu acho que a gente já tem todos os recursos. Pronto, rapaziada. Voltei. Tinha todos os recursos aqui. Como a gente tem uma farm de... Tudo quanto é item aqui lá. Em todos os biomas diferentes, né? Não em todos os biomas. A gente tem um aqui no principal e um naquele outro lá. Lá no... Onde fica o Zandarilus lá. O Sea Trader. Então a gente tem o suficiente aqui já pra... Fazer o nosso Ciclope. Só terminar de comer aqui. E agora... Tá pra cá do lado. Então a gente já consegue vir direto aqui e fazer. E agora sim, rapaziada. Vamos ter o nosso primeiro Ciclope. Depois a gente tem que fazer esse... Pra um suit aqui também. Mas primeiro vamos pro Ciclope. Olha o tamanho disso aqui. É um submarino enorme. Rapaziada, quando tiver construído esse Ciclope, não fiquem embaixo, beleza? Experiências passadas... Me mostram que se você ficar embaixo, na hora que a aeronave cai, você morre. Então... Deixa ela cair sozinha aqui. Agora a gente pode vir e entrar no Ciclope. Pra quem não sabe, a gente entra aqui por baixo. E aqui a gente consegue... Construir também como se fosse a nossa base. E agora a gente só precisa lembrar que aonde que eu... Aqui, ó. Que a gente precisa de alguns upgrades aqui. No caso a gente precisa fazer o... Esse Ciclope Shield Generator. Que é um dos upgrades pro... Pra um suit. No caso, como eu não quero usar esse... Esse Ciclope, eu nem vou upar ele. Acho que eu vou upar só isso aqui mesmo. Essa é de Polialine. Não lembro como é que faz isso, mas eu acho que se a gente vir aqui... A gente consegue comprar aqui, ó. Ó, um Polialine aqui, ó. Eu vou comprar um Jack mesmo. Quero ali saber. Aqui que eu preciso saber como que faz, se eu já posso... Chegar e comprar. Pronto, compramos. Precisava disso. Um Polialine. No caso aqui era o único que a gente não tinha. Sai um pouco de perto aqui pra abrir de novo. Advanced Warren Kit Power Cell. Então a gente consegue fazer isso aqui tranquilo. Eu vou sair daqui. Do Ciclope. Agora vamos ver tudo o que a gente fez aqui pra fazer o... O Prawn Suit. Ó, pra fazer o Prawn Suit, eu já precisava de mais dois. Plasto Ingot, Aerogel, Enamina de Less, Diamante e Lead. Eu acho que eu não vou ter o Lead. Sinceramente. Vamos dar uma olhada aqui. Mas eu acho que eu não tenho o Lead mesmo, não. Quanto a rapaziada falou só fazer o Aerogel. Acho que o Aerogel foi a única coisa que eu nunca mostrei pra vocês como que faz. E aqui embaixo tá o Polialinho também, ó. Apesar só de ácido clorídico. Que se faz com... Com aqueles murchos e sal. A gente conseguia fazer tranquilo. E ouro. Então seria bem tranquilo. Eu acho que já tô com todos os... Negócios que a gente precisa aqui. Então já vamos aproveitar e vir aqui no nosso... Vai, cadê? Tá mais pra cá? Tá pra ali, ó. Eu vou aproveitar e já ir ali e fazer o nosso... Prawn Suit. Ih, faltou alguma coisa. São dois Aerogel, rapaziada. E agora tem um problema. Eu acho que eu não tenho uma GeoSec. Eu acho que eu gastei todos os GeoSec que eu tinha. Só tinha um, na verdade. Então eu vou ter que esperar um pouquinho pra... Terminar de nascendo na nossa farm. Vamos, já já retorno. Mas é, ó. Tava dando uma explorada aqui. Tentando achar uns GeoSec. E acabou que eu vim no lugar onde eu não tinha explorado antes, só. Não sei nem como eu cheguei aqui. Mas sei que aqui tem uns Data Box aqui. Algum negócio de Thermal Reactor no Ciclope. Isso aqui é o Thermal Plant Fragment. Eu acho que já tem já, inclusive. Já. Tem essa nave aqui que eu não explorei ainda também. Então vamos explorar ela agora. Vamos só ver que esparadas são essas aqui. Thermal Plant. Thermal Plant Fragment. E tem mais um negócio aqui pra gente pegar aqui no chão. Outro Data Box. E a gente já tinha já. Aqui é Scanner Room. A gente também já tem. Acabou que a gente não encontrou o GeoSec que a gente tava procurando, né? Felizmente. Então vamos aproveitar e explorar essa nave aqui. Será que tá dando bobeira? Vou chegar no chão próximo que nós sem a Moth. Deve ter alguma entrada por aqui, rapaziada. Por aqui não tem. Olha, tem uma entrada aqui, ó. A gente consegue abrir, ó. Conseguiu entrar? Pra o Suit Glepring Arn. Isso aqui é importante. Eu não sei se a gente já tem. Eu vou pegar. A gente não tinha agora. Acabamos de liberar. Isso aqui é muito bom. A gente vai pesar muito. Fazer igual o Homem-Aranha. Eles vão entender só depois quando eu mostrar. Pra cá tem alguma coisa pra gente pegar. Não negativo. Já pegamos tudo. Tem uma bolsa aqui também. Mas eu não quero a bolsa, não. Pra cá tem mais um Grappling Arn. Eu vou quebrar essa parede aqui também. Aí foi. Entrando aqui. O que tem aqui pra gente pegar? Nada. Eu tenho outra parede. Outra porta pra gente quebrar. Mais meia hora depois. E foi. Demorou muito. Nós conseguimos. Aqui tem outro Grappling Arn. Tem mais um negócio pra gente pegar aqui no Data Box. Ciclope Sonar Fragment. Então o Sonar do Ciclope, isso aqui é bom. Deixa eu comer aqui. Bacanado. Tem um espacinho aqui pra gente ir. Que é isso que a gente vai sair fora da aeronave. Também não. Vou quebrar essa parte aqui também. Mais uma porta. Mais 30 minutos. Vou ter que lembrar que eu tô... Tá acabando o meu oxigênio já. Tá pela metade, né? Eu tenho que voltar esse caminho todo se eu não conseguir achar uma saída. Tem que tomar cuidado aqui. Já abriu um espacinho. Suíte Grappling Arn. Não quero. Nada. Vamos ver por aqui. Talvez aqui seja a saída. Tem que ser. Não é a saída, rapaziada. Então... Vou dar uma olhada nesse aqui mais. Não achei mais nada. Vamos voltar. Mas a gente vai ter que voltar todo o caminho que a gente fez. pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Aqui não tem nada mesmo não, cara. Aqui é muito estranho isso aqui. Infelizmente não tem não. Pra esse lado aqui. É, acho que a gente já explorou tudo que tinha que explorar pra cá. Cadê a nossa... Pra aqui pra cá. Aí exploramos tudo que tinha que explorar aqui. Infelizmente não encontrou nosso geosec. Vamos usar um sonarzinho aqui. Pra gente seguir a... Essa base está pra cá do C3, então vamos pra lá. Rapaziada, eu vou indo pra lá. Provavelmente já... Nosso geosec já deve ter... Crescido lá na nossa farm. Já que eu não consigo encontrar um aqui. A gente teve que explorar e gastou um tempinho explorando. Então provavelmente já deve ter crescido lá. Então eu vou só... Vim pra cá e terminar de fazer nosso... Prawn Suit. Já, já, eu retorno. Vamos tá, rapaziada. Voltamos. Vamos fazer aqui o nosso... Prawn Suit. E olha lá, ele ali, ó. Ele vai cair em cima do ciclope, né? Vai. Vai cair em cima do ciclope, que legal. Vamos sair aqui de cima do ciclope. Saímos. A gente vai cair tudo, né? Ih, caiu. Caiu tudo. Agora, como que a gente vai conseguir voltar pra lá, vai ser um pouco complicado. Conseguimos chegar até aqui. Agora a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A gente vai ter que tirar aquele seamofre dali. E subir ali com esse prawn Suit. Vamos conseguir? Acredito que não. Vamos tentar. Acho que é uma distância muito longa pra gente conseguir chegar ali com... Prawn Suit. Vamos testar aqui pra ver se a gente consegue. Se a gente não conseguir, a gente tenta... Fazer outro lugar. Fazer o primeiro lugar. Ó, será que vai? Será que vai? E foi, ó. Conseguimos. Pronto, agora a gente vai fazer os nossos upgrades aqui no nosso... Prawn Suit rapidinho. Acredito que a gente tem que vir pra cá, né? Ué. Ah, não. Por aqui não. A gente tem que sair, pô. Esqueci que essa base aqui eu fiz toda misturada. Nosso guardião tá aqui ainda. Agora sim, a gente tem que vir pra cá. Qual o Suit pro ganho a gente vai fazer do MK2. Só que cadê o MK1? MK1 a gente pega onde? Titano Lilith e Kenyanite. Kaiyanite a gente não consegue ainda. Então provavelmente a gente vai ter que fazer o upgrade no... No ciclope. Não vai ter como não. Teremos que fazer o upgrade no ciclope, rapaziada. Então vamos ver o que a gente pensou pra fazer o upgrade no ciclope. Se eu não me engano a gente só... Tem que ver por dentro do ciclope. Nosso ciclope tá... Pra cá. Então vamos ver só o que a gente pensou pra fazer o upgrade nele. Que eu literalmente... Eu detesto andar com o ciclope, rapaziada. É muito ruim. Ele é muito lento. Faz muito barulho. Então todos os bichos que estão em volta... Sabem que tu tá perto. Se o bicho atacar, ele pega fogo explode. Então não é um... Um negócio legal. Que eu goste. Então a ciclope MK1. Plastro Ingot e 3 Ruby. É que eu acho que é só isso que a gente precisa, né? Plastro Ingot e 3 Ruby. Então vamos pegar ali. Rapaziada, voltei. Tive que ir lá no Lost River pra procurar um Snickle que tava faltando também. Agora a gente consegue já vir aqui no nosso Ciclope e fazer o primeiro MK1. Como é que tem que cair lá pra cá toda hora? Primeiro MK1 vamos fazer aqui. Ciclope MK1. Fizemos. Agora a gente tem que voltar lá na nossa base e fazer o Ciclope MK2. A gente já tem os recursos suficientes que eu peguei, né? Tava faltando só os níquel. Demorou um tempinho, mas a gente conseguiu arranjar os níquel que tava faltando. Vou descarregando a bateria. Deixa eu tirar do... Não tirar de nada não. Na nossa base a gente tem bateria, ó. Vamos indo pra lá lentamente. Nadando lentamente. Chegamos. Vamos só... Trocar a nossa bateria antes. Acho que tem bateria cheia aqui, ó. Pegar essa bateria aqui. Tirar as duas. Que a gente troca já esse aqui por essa aqui. E vamos trocar da nossa lanterninha também. A gente coloca aqui que tá... Então joga tudo pra cá. Vamos deixar elas encher ali. Agora a gente vem aqui no nosso... A Bicata faz o Ciclope MK2. No MK3 a gente não consegue. A gente precisa de Keanite. A gente ainda não consegue fazer o Keanite. E agora o Prounsuit. Vamos ver aqui o Prounsuit. Pra fazer o MK2 a gente já precisaria de... De Keanite. A gente não consegue fazer o Keanite ainda. Agora pra fazer o MK1... Eu não lembro onde faz. Será que é do próprio Ciclope que faz? MK1? Não me recordo. Vamos dar uma olhada aqui no... Nosso CAB aqui. Talvez seja até ali que a gente faça e a gente não sabe. Ué! Eu... Deu a volta toda? Vamos ver aqui. Ah, tem aqui, ó. É aqui mesmo que faz, ó. É de mais três Niqueori. Tá de brincadeira. Mais três Niqueori. Dois Rubinho Plastal Ingot. A gente vai exatamente fazer esse Prounsuit Grappling Arm. E esse Drill Arm. Mas, rapaziada, esse aí eu vou deixar para o próximo episódio. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Como eu disse, eu quero acabar logo essa série aqui de Subnáutica. Então vamos tentar dar uma agilizada aqui. Já que a gente já tem tudo automatizado. Só lembrar onde é que tá o nosso Ciclope aqui. Aqui, ó. Tá aqui. Já que a gente já tem tudo automatizado. Então vamos partir pra história. A gente já tá bem próximo de zerar. Se quiser. Não falta muito. Talvez em mais dois episódios já acabe a série. E vamos... Antes de finalizar aqui. Vamos colocar o nosso upgrade. Eu só não lembro onde que coloca agora. Acho que é do outro lado aqui. Isso aqui é pra botar o torpedo. Aqui coloca o upgrade. Vamos colocar o nosso Ciclope MK2 aqui. E agora ele consegue ir até 1300 metros. Então a gente já consegue... Chegar lá na parte da Lava Zone. E é isso aí, rapaz. Se você quer se tornar membro do canal. E me ajudar a produzir mais vídeos. Dá uma olhada aí na descrição. São preços filezinhos. E... Forte abraço aí. E... Falou! E aí E aí E aí Obrigado.